E deixou. E deixou. Achei é um pouco mais forte. Achei é um pouco mais forte. Seu como é? Não se sente. Não se sente. Não se sente. Não se sente. Apesar o meu corpo, não é? Não se sente. Você não pode ter dejeitado. Se sente. Posso mais. Mamãe, eu vou dar uma vez para você. Apenas para coats de mão, para ouvir a mão. Apenas curtir a mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.